Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo, quero te explicar algumas dicas importantes sobre o sabonete, sobre o sabonete artesanal. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão, ainda se inscreva agora. É dois vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Você vai aprender coisas fantásticas. Então se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda, tá? Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho aí. Você clica no sininho que você vai ser avisado toda vez que está chegando um conteúdo maravilhoso aí no nosso canal. Curte aí o vídeo, tá? Compartilhe para que possa alcançar mais pessoas. Comente no vídeo, isso é muito importante para nós. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta no vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo importante para você e nos impulsiona a estar gravando mais conteúdo. Então faz isso, porque vai ser muito bom para o nosso canal da Casa do Sabão e vai ser muito bom para você, porque você vai receber muito mais conteúdos ainda, tá? Se você quer começar 2022 ganhando dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, assim como já está fazendo milhares de alunos nossos da Casa do Sabão, preste atenção nisso. Se você quer começar 2022 ganhando dinheiro de verdade, ou já finalizar esse ano já ganhando dinheiro com a saboaria artesanal, você não pode perder mais tempo. Se você não sabe, mas esse gigante que é a saboaria artesanal é um gigante de oportunidade que movimenta milhões, milhões de reais no Brasil e no mundo, que é o ramo da saboaria artesanal, movimenta milhões e você está ficando de fora disso? Se você não sabia, mas é isso aí, é milhões de oportunidade de renda, é uma grande oportunidade de renda e tem muita gente já ganhando dinheiro. Só da Casa do Sabão já são milhares de alunos. O nosso curso já está em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. A gente conversa com um aluno nosso lá da África, ganhando dinheiro com o sabonete artesanal, com os cremes artesanal. É maravilhoso. Quer começar em 2022 ganhando dinheiro com a sua saboaria artesanal? Presta atenção, se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. Todos os links da nossa loja, para você conhecer o nosso produto e também, perde tempo não. Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, os links estão tudo lá em cima no perfil. Está certo? Não perde tempo. Sabonete, né? Hoje como o nome está fazendo aqui um sabonete, um sabonete artesanal, aqui é a nossa forma maravilhosa. O nosso curso ensina você a fazer a forma assim, a forma de silicone. E como você fazia o enchimento para poder estar guardando esta forma, é algo maravilhoso. Deixa eu tirar aqui. A gente ensina você a fazer a forma personalizada, para sair assim com o nome do seu sabonete. Aqui está a Casa do Sabão, que é a nossa marca. Mas você pode fazer com a sua marca. Ou se você quer fazer umas formas personalizadas com a data, por exemplo, parabéns mamãe, você quer fazer feliz aniversário, algumas formas personalizadas, até mesmo personalizadas com escola. Eu já fiz forma personalizada de hotéis, onde encomendava aqueles sabonetinhos pequenininhos, para entregar ali para os clientes, os hóspedes no hotéis. E até hoje tem várias formas personalizadas. Hoje não atendo mais aqueles hotéis, porque eu mudei de estado. Nós estamos agora aqui em Goiânia. Mas ainda tem as formas personalizadas. Você pode fazer dia dos namorados, com frases do dia dos namorados. Então no nosso curso, a gente ensina você a fazer essas formas siliconadas, e já personalizadas com aquilo que você quer colocar. É muito importante você ter o enchimento, para colocar assim na forma, para ela poder não estar amassando, não estar entortando a sua forma. Se você fizer isso aqui e guardar desta forma, você tem forma aí para a sua vida inteira. O silicone não acaba. Ela tem uma aberturinha assim, que a gente faz na lateral, que é para poder facilitar para desenformar. Quando você for formar, o que você faz? É só você fechar aqui e passar um durex. É simples demais, viu? Você fechou aqui, você passou o durex, você pode colocar tranquilo o sabonete aqui dentro, que não vai vazar não, viu? Ele fecha bem. Aí, fechou. Pode colocar o sabonete aqui dentro. Vou usar essa aqui. Tem várias formas. Vou usar essa aqui, que eu acho bem bonitinho esse modelinho do sabonete. Eu acho bem bacaninha, viu? Então vamos usar isso aqui. Não vamos fazer hoje aqui nesse passo a passo, vamos fazer o sabonete de mel. Sabonete de mel. Vou estar usando ele aqui 15 ml de mel. 15 ml de mel. Vamos usar 7 ml do extrato do própolis. E vamos estar usando 5 ml da essência de mel. E vamos agora aqui, como que a gente vai fazer só um sabonete? Como saber o tanto de glicerina? Vou usar aqui a glicerina branca, tá? Glicerina branca. Como saber a quantidade de glicerina que eu vou usar para poder encher isso aqui, para não ficar sobrando demais? Vamos fazer um sabonete só. Vou explicar isso para você agora, nesse passo a passo aqui, tá? Como que você faz para saber isso? Você faz isso aqui, ó. Você vê? Vou colocar a balancinha aqui. Ó, coloquei a balancinha aqui. Você pode usar arroz, você pode usar feijão, tá? Para poder estar fazendo esse cálculo aqui, ó. Você vai encher. Eu vou colocar a câmara bem pertinho aqui para você ver bem, tá? Vamos lá? Colocando a mão na massa. Então, olha aqui, ó. O que a gente faz? A gente vai encher esta forminha aqui com o arroz, tá? Aí nós vamos pesar o arroz. Vai ser a quantidade da glicerina. Você pode usar feijão, você pode usar milho, né? É um peso que vai ficar aproximado, né? Em glicerina também. Ó, para ficar a forma bem cheinha depois com o nosso sabonete. Aí, tá vendo? Usei o arroz aqui, né? Esse arroz depois eu vou voltar ele aqui, não vou jogar fora porque, né? Não está nada barato o preço do arroz, nem pode desperdiçar alimento também, né? Eu vou só pesar, está tudo limpinho, a forma está limpinha, o copinho que eu vou pesar está limpinho. Deixa eu ligar aqui nossa balança. Liguei aqui a balancinha. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou... Deixa ela acabar ligada. Aí eu vou zerar ela, né? Para descontar o peso aqui da vasilha. Agora vamos ver quantas gramas de arroz. Ó, deu 91 gramas de arroz. Tá certo? Eu vou colocar 95 gramas da glicerina para não faltar nadinho, tá? Deixa eu voltar o arrozinho para cá para não poder desperdiçar nada. Você viu, 95, né? Então agora eu vou cortar a glicerina. Cortar ela em cubim. Acabando de cortar aqui. Pessoal, sabonete artesanal não pode ser simplesmente um sabonete. Não pode ser simplesmente um sabonete. Vou te explicar melhor. Um sabonete simplesmente... A pessoa vai lá no mercado, ele compra lá, ele pega, leva lá na partilheira, pega. É só um sabonete. Para ele tomar banho, espumar e nada mais. O sabonete artesanal... No meu modo de pensar, né? Como um artesão, já há mais de oito anos, o modo de pensar é o seguinte, que... para mim não pode ser simplesmente um sabonete. Tem que ter paixão, sabe? Eu não sei fazer um sabonete lá, só colocar a glicerina e fazer um sabonete. Não. A gente tem que enriquecer. Tem que ser algo a mais, sabe? Tem que acrescentar um extrato, tem que acrescentar um óleo, tem que ver um vegetal, tem que enriquecer esse sabonete. Não pode ser simplesmente só mais um sabonete. Não, tem que ser o sabonete. Tem que ser o sabonete. Então, eu acho que é por aí. Tem que ter paixão. Sabonete, você tem que fazer ele realmente, tem que ter paixão. Vou colocar ali aqui. Agora vou pesar as 95 gramas. Deu 91 gramas. Vou colocar 95 gramas. Tá? Glicerina. Deixa eu ligar aqui a balança de novo. Tem que ser algo apaixonante, sabe? A pessoa tem que pegar o sabonete e ele tem que agregar valor para aquela pessoa no sabonete. Olha aqui. Olha, eu esqueci de zerar aqui com a vasilinha primeiro. Para depois eu colocar. Deixa eu colocar aqui e zerar de novo. Aí zerei. Agora eu coloco a glicerina. Olha. Vamos ver quanto que vai dar. Aqui precisa de cortar um pouquinho mais. Olha, deu 96, ó. Eu cortei aqui para dar 95 e deu 96. 96 gramas. Eu vou deixar as 96 gramas. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui para a gente poder levar no banho-maria, né? Eu sempre gosto de usar uma vasilha de vidro, né? Para poder a gente levar no banho-maria. Aqui eu fecho bem, né? Para poder não ter perigo de entrar água na nossa glicerina. Eu fecho com com fiume, né? Ó. Vou lacrar aqui. Para poder não ter perigo de entrar nada de água aqui na nossa glicerina. Essa glicerina é uma maravilha para estar trabalhando com ela. Já passar a torcinha por baixo também, que aí lacra bem. Eu faço duas vezes. não ter perigo de estar molhando a nossa glicerina. Ó. E agora eu vou levar no banho-maria. Pessoal, aqui no banho-maria, como você sabe, eu uso sempre aqui esse sistema, né? Para fazer o banho-maria. É com ebulidor. Ó, eu vou colocar aqui. Eu tampo aqui agora. É questão de minuto. Já derrete totalmente a nossa base. Olha, aqui já derreteu totalmente. Já desliguei aqui o nosso banho-maria. Se eu tirar aqui, ó, já derreteu totalmente a nossa glicerina. Vou levar agora ela na mesa para a gente poder estar acrescentando os demais ingredientes. Vou tirar aqui agora o fio, né? Se você quiser manter ela dentro do banho-maria para poder acrescentar para não endurecer, beleza. Mas é que ela não durece rápido, não, porque a vazia está bem quente. O que eu faço? Para não ficar mexendo com ela toda a vida, eu já acrescento para poder mexer de uma vez só para misturar. Ó, vou colocar aqui o mel, certo? Ó. Mel de abelha mesmo. Ó, o mel. Aqui vou colocar o extrato glicólico. o extrato do própolis, viu? Do própolis. E aqui já vou colocar a excessa. Ó. Vai ficar um sabonete fantástico, sensacional, viu? Ó. mexer aqui para misturar bem. Ó, deu uma corzinha assim, quase marronzinho do mel. Se você quiser colocar corante para ficar mais ainda a cor do mel, você pode colocar corante amarelo, né? Ou marronzinho. Eu vou deixar assim mesmo, vou colocar mais corante, não. que cheiro gostoso, viu? Do mel junto com a essência do mel junto com o própolis, junto com o próprio mel. Algo realmente muito gostoso. Ó. Agora vou colocar aqui na forma. Lembra da medida que nós fizemos usando o arroz? Ó, no mesmo lugar que ficou o arroz, vai ficar aqui a nossa a nossa base glicerinada derretida, ó. Isso vai ser um sabonete hidratante fantástico, porque tem o mel que é fantástico para a nossa pele. Tem o própolis, né? Da abelha também que é fantástico. Ó, vou deixar ele descansar de um dia para o outro e eu volto para mostrar para você aqui o resultado do nosso sabonete de mel. é isso aí. Passou de um dia para o outro, vamos tirar da forma agora o nosso sabonete. Agora a gente vai naquele lugarzinho onde passa a fita, né? Tem aquela aberturinha aqui na forma e faz isso aqui, ó. Tira a fita o durex, né? Para poder estar tirando da forma aqui o nosso sabonete hidratante feito com mel e também o extrato do própolis. Olha só que maravilha! Olha que coisa fantástica! Olha aqui! Aqui ficou já com a nossa marca, né? Personalizado, casa do sabão. Uma maravilha! Eu gostei muito do modelo desta forminha aqui. Eu copiei esse modelinho do aquele sabonete presidente senador. Não é presidente, é senador. Eu copiei esse modelo dessa forminha fantástica. Olha só para você ver. Assim você também pode fazer esse sabonete maravilhoso fazendo você aí a sua forma aprendendo conosco da casa do sabão. Quer aprender? Quer aprender realmente ganhar dinheiro com a saboaria artesanal, formulação cosmética saneante do homem sanitário? Está assistindo no YouTube? Os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram? Os links estão lá em cima. Tem também o nosso WhatsApp Fica com Deus e até o próximo vídeo.